Aí, é tenso demais, pô. Oh, tamo com o Ravalon no time, hein? Ravalon é bom. Ah, sério que pegou? Ah, sério que pegou. Ah, sério que pegou. Ah, sério que pegou. Ah, sério que pegou. Mano, que cara cagado, hein, mano? Ah, sério que pegou. Ah, sério. Tô lá, tô muito longe pra ressar. Tem que ir no Bell, mas eu acho que o Bell já é nosso. Beleza, foi boa. Foi boa isso aqui. A morte dele valeu a pena. Ah, que bosta. Joguei mal, joguei mal, joguei mal. Tava esperando rodar o meu cooldown. Acabei não vendo o meu plus, tomando plus. Mas tá de boa. Ah, tá de boa. Tchau. Ei, Shai. Bom dia, minha querida. Salve, salve. Não. 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 Ah, joguei muito errado, guys. Credo. Como nasceu o Bell, vale a pena eu tentar ressar aqui. Eu tirei ele do Bell, já valeu a pena já. Um DH menos no Bell, já vale a pena. Eu já joguei mal, hein, mano. Joguei mal, mano. Tô rotacionando errado, tem que aproveitar da força da minha build, eu tô querendo duelar com ela. Sendo que ela não é pra isso. Tentar agancar ali rapidinho. Pra ver se a gente garante isso aqui, ó. É isso, guys. Beleza, fica. Eu acho que... Morri. Ah, fuck. De boa, até de boa. Mesmo se eles pegarem o Bell, é o primeiro deles ainda, é só 25 pontos. Pior que morreu todo mundo lá, acho que é... É, o Bell já ficou pra eles. Vai lá pro Fire ou Green? Vai lá pro Fire. O Ravalo já tá indo lá. O cara do nosso home... Os caras vão renascer, eles vão lá. Ah, fuck. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom, vai? Tá bom, tá bom, Tchau? Tá bom, Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.